E aí cubistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review aqui no canal, e dessa vez de um cubo muito especial, que é o BioCube WRM 2021 Maglev. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perderem a notificação de que lançar um vídeo novo por aqui, seja um novo review, seja um novo unboxing, seja qualquer outro tipo de vídeo que eu postar aqui, temos vídeos toda terça e lives, tem todas as quinta-feiras, e tenho certeza que você não irá se arrepender de se inscrever aqui no canal. Se quiser melhorar no Cubo Mágico, entra no nosso rediscord, falem sempre os moderadores, os helpers ativos, que eles vão poder te ajudar a melhorar no Cubo Mágico. E se quiser apoiar o canal, temos a opção do Seja Membro, tem aqui na barra, descendo a barra de rolagem, tem o botãozinho azulado de Seja Membro, você pode clicar lá e apoiar caso tenha interesse. Então agora sim, bora começar com o review desse cubo. Antes eu gostaria de explicar o motivo de eu não ter feito um unboxing desse cubo. Vou contar uma breve história para vocês. Como vocês sabem, uma das modalidades que eu mais treino é o Square One. E o meu main atual é o YJ MGC, e eu tinha apenas um desse cubo, que era o protótipo que foi me enviado quando a YJ estava para lançar esse cubo. Só que ele está bastante gasto, as ads estão com alguns defeitos, o cubo não está na melhor das formas, por assim dizer. Então eu resolvi comprar um novo para ter de backup, e acabou virando o meu main no fim das contas. Eu conversei com o Thiago, da BioCube, e eu comprei então um YJ MGC para mim, lá na loja dele, que já vem setado. Eu conversei com ele sobre o setup e tudo mais, sobre setup no caso. E beleza, eu estava precisando de um Square Novo, falei com ele. Em algum momento eu conseguirei comprar um outro cubo e perguntei para o Thiago o que ele achava do WRM Maglev, que eu tinha ouvido falar, essa nova tecnologia do Maglev e tudo mais. Então eu fiquei bastante curioso e perguntei para ele o que ele achava. Ele disse que realmente tem uma tecnologia nova, que tem algumas melhorias, mas como eu já tinha o GAN11, não ia ter uma diferença tão grande no quesito performance do cubo. E por esse motivo eu resolvi comprar só o YJ MGC mesmo, e deixar para de repente comprar um 3x3 melhor uma outra hora. Mas o Thiago, sendo a pessoa maravilhosa que ele é, me mandou também o YJ, o YJ MGC não, o WRM Maglev na caixa. Eu fiquei meio sem reação, eu abri a caixa para testar o Square, e tinha um 3x3 lá que eu não tinha comprado a princípio, e ele me enviou ali como a pessoa gentil que ele sempre é. Logicamente agradeci ele, conversei com ele, ele disse que era um presente de Natal ali para mim. Então, Thiago, se estiver ouvindo esse vídeo, muito obrigado de verdade por esse cubo. Eu não tenho palavras para agradecer você. O que eu posso fazer aqui é deixar o link da loja aqui na descrição, então quem não conhece a BioCube conheça, né? É a primeira loja de cubos premium aqui do Brasil. Eles fazem cubos que já vêm setados e regulados, tem lubrificantes, tem várias coisas. Eles criaram os próprios lubrificantes, tem uma linha bem grande de lubrificantes deles aqui no canal. Inclusive tem unboxing, mas na loja lá. Então entra aqui na descrição e entra na loja e confere, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas beleza, essa história a parte, vamos começar a falar sobre o cubo. A primeira coisa que você percebe de cara quando você pega ele na mão, na verdade são duas, né? Primeiro o fato de que ele é menorzinho, eu já falo disso. E o segundo ponto é de que o cubo é roxo. Pois é, um 3x3 roxo. Eu achei isso bastante estranho, né? A parte interna do cubo é roxo. E eu realmente estranhei isso. No começo eu falei, nossa, deve ser difícil. Pensei na hora que eu vi isso, achei que seria algo difícil de acostumar, de se adaptar. Mas pelo jeito eu estava bastante enganado e ele ser roxo não faz a menor diferença na solve em si. Eu sou muito acostumado a fazer solve em cubos brancos, né? Com interior branco ou então com interior preto, né? Mas roxo eu não tinha visto ainda. O que é um ponto interessante do Maglev, né? O WRM 2021 Maglev sempre vem no roxo. Que deixa uma estética diferenciada aí, né? Pra ser diferente da maior parte dos outros cubos. E não tem nenhuma diferença em si no quesito de adaptação. Talvez demorem aí umas 50 solve pra você realmente se acostumar com isso. Tem talvez uma piora de look a head inicial. Mas não faz a menor diferença em si no longo prazo. E o segundo ponto que eu falei, né? Que esse cubo é um milímetro menor que o meu main anterior, né? O WRM 2021 Maglev tem 55 milímetros versus 56 do grano 11 M2. Isso pode ser um ponto positivo, pode ser um ponto negativo. Depende bastante do tamanho da sua mão. Alguns anos atrás esse cubo seria perfeito pra mim, né? Quando eu tinha os meus 9, 10 anos ali e usava cubos de 57 milímetros. Mas hoje em dia minha mão cresceu. Então meio que não faz tanta diferença um cubo ser um pouco maior, um pouco menor. Mas o que eu posso dizer com toda certeza é de que esse 1 milímetro, por mais que pareça muito pouca coisa, faz uma enorme diferença no tamanho do cubo e no seu grip na hora de segurar ele. Sobre o preço, esse cubo custa R$260,00 na meu cubo e o frete é grátis. Então com certeza, dependendo de onde você morar aí, já tem uma grande vantagem de preço comparado com comprar esse cubo no exterior, por exemplo. Fazer o feeling desse cubo, eu acho que a única comparação que é válida aqui é comparar com o WRM 2021. Eu nunca testei esse cubo pra falar a verdade, o 2021 sem ser o Maglev, né? Mas se você testou, eu tenho certeza de que o feeling deve ser muito parecido. A única diferença é a redução de atrito por causa da tecnologia do Maglev. Mas se eu for descrever isso em palavras, né? Ele tem um feeling bastante rápido e bastante... Bastante não, mas ele tem um feeling rápido e crespo, né? Que é uma característica aí de alguns cubos da Moyu, diferente de cubos como GTS3 e GTS2, que aí realmente não tinham essa parte do crespo no giro, que tinham em alguns cubos mais antigos e com a linha GTS foram perdidas, digamos assim, e que agora tá se voltando com a linha do WRM 2020, 2021, pelo que eu ouvi dizer, ele segue essa tecnologia também na RS3M 2020, tem um giro nesse sentido crespo, se é que vocês conseguem me entender. Esse cubo tem um mod de imãs feito pelo Thiago, que é um mod onde são introduzidos os imãs na parte de contato entre os cantos e o core pra aumentar a força dos imãs ao longo do giro, né? Porque esse cubo naturalmente tem os imãs um pouco mais fracos, né? Pelo menos pelo que eu ouvi dizer. E esse lance de colocar imãs no core, esse mod que é feito no cubo, é justamente pra fazer com que a identidade dos imãs aumente um pouco. E acho que isso resolve bastante o problema dos imãs fracos e a estabilidade do cubo aumenta bastante por conta disso. Falando sobre o MagLev, a tecnologia é muito, mas muito interessante, porque como não tem mola no cubo, apesar de que tecnicamente existe uma mola, mas como a mola que é colocada no parafuso é substituída por uma mola, um sistema de imãs, né? Um sistema de imãs que se reperem, você reduz o atrito ao longo do giro. E por conta disso, o cubo acaba ficando um pouco mais rápido e ele perde-se um pouco do barulho do giro, o que é muito bom pra quem precisa montar cubo de noite aí ou tá num avião e quer treinar. Isso reduz aí o barulho do cubo. Mas a principal vantagem disso em si é, na verdade, o atrito. E essa tecnologia dos imãs se repelirem, ela pode também ser regulada da mesma forma que o WM 2021, o RS3M 2020, o GTS3, né, que foi introduzida essa tecnologia, com aquela chavinha azul que você consegue mudar ali a distância entre os dois imãs, que eles vão se repelir mais ou menos, e tem basicamente a mesma tecnologia do Spring, eu esqueci o nome do negócio, mas Spring Swap, alguma coisa assim. A tecnologia dos imãs da mola, que ela pode ficar mais ou menos comprimida, compressão, isso, Spring Compression, esse é o termo. É a mesma coisa que acontece só que com imãs, né, então ele muda a distância entre os imãs, e por isso ele tem um efeito na velocidade e estabilidade do cubo também. Da mesma forma que acontece no GTS3 e nos outros cubos mais recentes da Moew. Agora respondendo a pergunta principal, seria esse cubo meu novo main? Em partes. Pro 3x3 com as duas mãos, acabou que, como o GUN11 tá comigo há bastante tempo, meu estilo de giro se adaptou bastante a ele. E isso acaba acontecendo quando você fica com um cubo por bastante tempo. Então quando eu troquei pro WRM 2021, Maglev, né, comecei a fazer solvas com eles, os meus tempos ficaram muito inconstantes, né. Tinha momentos onde eu fazia médias abaixo de 6 segundos, e outros momentos onde eu fazia médias de 9 segundos, por exemplo. Então a minha média acabou tendo um pequeno aumento ali, acho que foi de 7.3 para 7.5 foi um tempo. E voltando pro GUN11 M2, a minha média voltou a reduzir. Isso significa que eu não uso o WRM Maglev para duas mãos? Na verdade não. Em momentos onde o meu giro se adequa mais ao Maglev, eu acabo utilizando ele justamente por esse motivo. Mas na maior parte das vezes eu estou utilizando o GUN11 M2. Mas isso não significa que esse cubo virou apenas um backup. Pra 3x3, com uma das mãos, por causa dessa redução de atrito entre as peças, eu achei que ele tem uma performance maravilhosa pra OH. Os meus tempos reduziram, as minhas médias ficaram mais constantes, e o WRM Maglev se tornou o meu main de OH. E vocês estão vendo aí algumas solvas minhas com esse cubo nessa modalidade também. Me dá ótimos resultados, e quando eu testo ele 3x3, ele também tem ótimos resultados. E pra responder a última pergunta, quem que deve comprar esse cubo? Bom, se você está começando a chegar num ponto onde você tem, sei lá, um TMS, um milong magnético, alguma coisa do tipo, e quer comprar um cubo top de linha, eu definitivamente recomendaria o WRM 2021 Maglev, porque ele é mais barato que os cubos da GUN, e a performance é praticamente igual, se não até superior, dependendo do ponto de vista da pessoa. E tenho certeza que você não vai se arrepender disso se você precisar de um cubo top de linha. Agora, se você já tem algum outro cubo da Moiu, um WRM 2020, WRM 2021, eu acho que nesse momento não vale a pena trocar por ele ainda, porque a única melhoria é que ele vai ser basicamente igual a um WRM 2021, só que com menos atrito nas peças, o que deixa ele um pouco mais rápido de fato, mas a alteração em si no feeling do cubo não é tão significativa quanto outras melhorias. Então, se você já tem um cubo top de linha, eu recomendaria você esperar pra quem sabe lançar um cubo melhor no futuro. Mas se você quer pegar um cubo top de linha e não quer gastar tanto assim, porque vários cubos top de linha hoje em dia custam R$300, R$400, até R$500, existem alguns como o GAN12, né? Mas esse aqui em específico pode com certeza cumprir o papel e pode ser uma excelente opção pra você que quer ter o seu primeiro cubo top de linha. Então, novamente gostaria de agradecer aqui ao Thiago, muito obrigado pelo presente, cara, tamo junto demais. Não esquece de conferir o site da Viocube aqui na descrição. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.